Vamos ao vivo! Aê! Uma vez uma live! Hoje a nossa live, né? Já vim de última hora aqui pra vocês pra ensinar a montar um bolo com geleia. Então vocês vão aprender a montar um bolo com recheio de brigadeiro branco e geleia de morango da forma mais segura possível. Então vem pra live e vem assistir que eu tenho certeza que vocês vão amar. Inclusive Natália hoje tá na live. Tô aqui, meu povo! Natália que estava sumida de pé da gente voltou. Vamos compartilhando a live e vamos começar a falar sobre os cursos dessa semana, Natália. Amanhã tem curso e ainda tem vaga e você não pode ficar de fora dessa turma. O curso de amanhã é o de super ganache e olha esse bolo maravilhoso. Gente, esse bolo tá muito lindo. Gente, olha esse bolo. Olha isso aqui, ó. O melhor de tudo, Brasil. Não danifica pegando... Olha aqui, ó. É uma ganache macia, tá? Eu não vou apertar pra não estragar o bolo. É uma ganache macia. Mas olha a perfeição e a segurança que tem o transporte desse bolo. E é sobre isso, o curso amanhã? Isso. Amanhã o curso é de super ganache. Vocês vão aprender massa de bolo, recheio, montagem, cobertura de super ganache e a decoração de três modelos. Vai ter um modelo liso com uma cascata caindo, né? De brigadeiro e chocolate. Vai ter um modelo com cachepô e flores naturais. E vai ter um modelo infantil da Pequena Sereia. A Mai Boulos tá dizendo é muito perfeito esse curso, gente. Perfeito, né, Mai? Olha aqui, ó. Inclusive, isso tudo aqui é ganache, ó. É ganache. E aqui é ganache também, gente. Então, ó. Ganache em ponto de bico. Vocês vão conseguir fazer. Acabamento de bico, acabamento liso, acabamento com espátula de textura. Então, quer aprender a tendência do momento. Ainda temos algumas vagas. É só mandar mensagem no nosso WhatsApp, que é o 85DDD. 9-8948-8447. A Natália já colocou? Coloquei. Mas olha, gente, as vagas agora são limitadíssimas. Então, não deixem pra última hora. Assim que acabar a live, já manda mensagem. Já pode mandar mensagem até agora mesmo. Exatamente. Só garante a vaga quem já deixar pago a sua inscrição. Não pode chegar aqui na hora e dizer, ah, quero fazer. Exatamente. Tem que já deixar pago. Exatamente. Então, devido à pandemia, as vagas são limitadas e são bem limitadas mesmo. E nós já estamos no final das vagas. Então, quer participar do curso de amanhã? Manda uma mensagem nesse WhatsApp que tá fixado aqui. Custa 160 reais. Pode ser cartão, pode ser boleto, pode ser Pix. Não tem desculpa, eu mando uma mensagem agora pra esse WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso de super ganache. Fora que é uma cobertura gostosa. É uma cobertura que vai te dar segurança no transporte, que é o melhor de tudo, né, gente? Uma cobertura super da moda porque a cobertura do momento é ganache. Tá linda. Inclusive, ganaches coloridas, Natália. Olha aqui que elas vão aprender na vanda de amanhã. Que coisa linda. Gente, olha a textura dessa ganache que vocês vão aprender na turma de amanhã. Olha aqui. Perfeito. Isso é perfeito. E o melhor de tudo. Vocês não vão precisar... Os cursos da Nai são os melhores do mundo. Vocês são maravilhosas. Meu sonho é ir pra Fortaleza participar de uma aula presencial da Nai. Gente, inclusive, Natália, você acredita que para esse curso de super ganache vamos ter um no dia 22 e vem duas pessoas lá de Manaus comprar uma passagem só pra ver o curso. Meu Deus, que legal. Com você que é de qualquer lugar do Brasil vem aqui pra Fortaleza. Lembrando que o nosso ateliê fica na Avenida da Universidade número 2395. E aqui a nossa super ganache que vocês vão aprender toda a receita. Então o curso de amanhã é super ganache. Exato. Nesse sábado. Nesse sábado nós temos o de bolos caseiros Nayane Capistrano. Ai é, Nayane, eu nem sabia. Gente, o curso de bolos caseiros é perfeito. São 10 sabores de bolo os mesmos que eu vendo na minha loja. Limão, goiababa, avimaltine, mesclado, amanteigado, coco, churros, banana com canela, maracujá e laranja. Então você que quer ter certificado Nayane Capistrano, você que quer ter apostila com as receitas dos meus bolos caseiros, vem fazer o curso de sábado ele custa 400 reais. Pode ser parcelado no cartão, manda mensagem nesse WhatsApp. Esse o de sábado, mas amanhã, quanto é o de amanhã? 160. Amanhã é somente 160 reais. O de sábado tem muita gente que diz assim, ah Nay, mas por que ele é mais caro? Como diz a minha mãe, ele é a minha galinha dos ovos de ouro, né gente? Que as minhas principais receitas em um só curso são as receitas dos meus bolos caseiros que eu vendo na minha loja. Então é como se fosse uma franquia na Irani Capistrano por somente 400 reais que pode ser parcelado. Vocês vão ver que o investimento retorna muito rápido. Os melhores bolos caseiros, viu? Receita, sem defeitos e que todo mundo que prova ama. Ô coisa boa, um beijo meu amor. Inclusive, a massa amanteigada do nosso curso de bolos caseiros pode ser feita para bolos de chantininho, para bolos de ganache. Então a massa amanteigada é perfeita e não precisa ser só de bolo caseiro. Vai dar certo para outras receitas também. Ah, balou. Tá bom? Então vamos começar aqui nossa montagem muito importante. Vocês têm um tabuleiro a baré, tá? Nós vamos agora, a live de hoje é para montar um bolo com uma geleia de morango. Ok. Aqui nós temos um tabuleiro. Esse tabuleiro, o ideal é que ele seja um tabuleiro mais grosso, mais firme, tá? Como esse meu aqui. Certo. Eu tenho os discos de bolo, que aí, ó, dou umas batidinhas. Inclusive, essa massa aqui é do curso de amanhã, hein? Então o pessoal que vai fazer curso de amanhã de 14 às 17 horas, curso de amanhã eu ensino tudo do zero. Não precisa saber nada de confeitaria. Você vai aprender tudo comigo começando do zero, todo passo a passo. Fiz e recomendo. Moreira está falando. Um beijo, amor. Obrigada. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Como vocês estão, gente? Vamos começando nossa live maravilhosa. Aqui, Natália, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma faquinha, certo? E eu vou cortar só essa capinha aqui de cima, tá? Deliciosa, inclusive. Deliciosa. Essa massa vocês aprendem no curso de amanhã, que vai ser de 14 às 17 horas. Curso de super ganache começa desde a massa até a cobertura de super ganache. Abalou. Todos os nossos cursos começam do zero, pode ser feito por iniciante, tá? Então aqui, o que a gente vai fazer? essa capinha, gente, ela impede de o recheio colar na massa. Ah, é? Então a gente tem que tirar essa capa. Olha, tá aí que eu não sabia. Não pode deixar o gosto da capinha. Toda a minha experiência na gastronomia. com a Natália, que já é especialista, né, Natália? Tantas lives e eu não sabia disso. Tu nunca reparou que eu sempre tiro, Natália? Reparei, mas achei que era só pra ficar reto. Não. Também, né? Pra ficar reto, mas não é o principal motivo. Porque às vezes o bolo tá reto, eu nem precisaria tirar, mas mesmo assim eu tiro, porque essa capinha atrapalha do recheio pregar. Não cola, né? Não cola. Não cola, é, exatamente. pro recheio colar no bolo. Então, ó, eu venho aqui e tiro essa capinha. Que às vezes dá isso atrapalhado aqui na montagem, tá? Então, vocês tirem a capinha do bolo de vocês. De todos, né? De todos. Aqui eu gosto sempre de trabalhar com bolo de doze a quinze centímetros de altura. Então, nós vamos precisar de mais ou menos três discos desse daqui, que eu vou partir ao meio pra rechear. Então, nós vamos pegar aqui. Partir ao meio, eu pensei que tu ia partir assim. Não, olha aqui, ó, gente. Eu vou cortar com aquele cortadorzinho de fio. Quando vai ter curso de torta? Não temos previsão ainda, tá? Inclusive, gente, façam as matrículas quando eu colocar, porque as vagas acabam rápido e a gente nem sempre, nem todo mês tem o mesmo curso. É, com certeza. De torta só teve uma vez, tá? Então, não sei quando vai ter novamente. Aqui, ó, a gente vai partir todos os discos. Renata! É a Renata que perguntou. A Renata sempre tá aqui nas lives. Oi, Renata, um beijo! E aqui, gente, nós temos um brigadeiro. Esse brigadeiro aqui, Natália, é um brigadeiro consistente, é um brigadeiro em ponto de bico, que, inclusive, eu ensino também no curso de amanhã de Super Ganache. Vou colar o primeiro, a primeira fatia de bolo, a gente coloca um pouquinho de brigadeiro no tabuleiro, coloca o disco de bolo, tá? O próximo passo é pegar esse recheio que vocês vão aprender no curso de amanhã. Olha que recheio perfeito. Maravilhoso. Tem Super Ganache online? Não temos online ainda, gente. Mas tem a opção de comprar apostila? Do ganache ainda não, tá? Então, pessoal que quer fazer o curso de Super Ganache, vem. Tem gente vindo até de Manaus pra cá, gente. Então, vem, chega junto que vai rolar a festa. Olha aqui, ó, agora, depois de eu ter feito essa barreira de brigadeiro, a gente vem aqui com a geleia. Olha, é uma piscina, né? Uma piscininha de morango, Natália. Pois tá aí, bebê. Quem seria, quem seria que comeria esse bolo nesse momento? É, exatamente, a Natália. Hoje é aniversário do papai, hein, meu povo? Eu peço que você inclusive hoje é aniversário dela. Não, não, deixa de você achar aí, Natália, seu aniversário passou. Um pedacinho. Olha aqui, ó. Meu aniversário pediu um desse, não foi? Foi. E teve, né? Alto lá. Sim, sim. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Coloquei a barreira, coloquei a geleia em contato com o bolo. Natália, dá pra tu só me mostrar aqui? Ai! Coloquei a geleia em contato com o bolo, porque aí, essa geleia, ela vai penetrar nessa massa e vai ficar ainda mais gostosa. Rosi Maria, Verônica, e aí, meu povo, todo mundo que tá entrando. Rosi, um beijo! E aí, eu venho e coloco mais brigadeiro, né, Natália? Porque a gente... Tá ruim, tá chato. Tá chatíssimo. Não precisa molhar o bolo? Aqui, não precisa molhar. Essa nossa massa aqui, ela é super já amanteigada, ela já é uma massa super deliciosa. Eu vou ter que provar. Vou provar. Não precisa. Vou provar. Mas, se você, na sua cidade, às vezes, você tá trabalhando com pão de ló, você não tá trabalhando com a massa amanteigada, então, se você, na sua cidade, tiver o costume de molhar, você pode molhar também. Esse meu aqui, eu não vou molhar. Vera, Simone, Goretti, beijo para todas que estão entrando na live. Olha aqui, gente, esse é o recheio. Você é fera, Nay, não faz isso não. Tá dando fome. Vocês estão vendo, gente, que eu tô aplicando com um saco de confeitar, né? Porque fica bem mais fácil de aplicar o recheio. Esse recheio já tá frio, é um recheio que eu vou ensinar no curso de amanhã, que é de brigadeiro branco. E, ó, a gente vem aqui e coloca mais um disquinho de bolo. Um bolinho, um pouco, um pouquinho, um pouquinho. Um pouco de gelo, pouca coisa, um pouco brigadeiro, só pra receber uma visitinha em casa. Só, uma visitinha em casa, é, exatamente. Tipo, se você for receber a Natália... Aí você tem que ter um bolo. Aí você tem que ter um bolo desses. Pra quem já tem que pagar, o aro desse bolo é aro 18, tá, gente? Ai, nossa aluna, Nayane. Agora ela é nossa aluna, viu, Nayane? Ela é sua aluna e minha aluna também. Eu tô sabendo. Minha cidade é Brasília, o bolo é bem molhadinho. Pronto, é só colocar a calda, amor. No caso, aqui eu não tô colocando essa massa, ela já é úmida por si só. Não necessita de calda. Se precisasse, eu colocaria, tá? Tá, Ironi, tá mandando um alô aqui, Nayane, a galera tá falando que é um bolinho básico, uma coisa... Um bolinho, né? Uma coisinha que sempre tem pronta em casa pra receber. Isso aqui é dia a dia, dia a dia. Normal, normal. Lá em casa eu sempre faço, Nayane, desses. Ai! Se tu for lá em casa agora, tem um lá. Fiz um de ganache esses dias. Aí, ó, a gente coloca mais uma camada. Olha aqui, Natália, mostra aqui de pertinho, só pras pessoas entenderem, a consistência... É muito fofinho, gente. Um pouquinho mais de longe pra elas verem, ela tá quase entrando na massa. Natália, não tão longe, um pouquinho mais de perto. Gente, olha a consistência dessa massa. Olha, a textura, ela é macia, mas ela também é estruturada. Ela é amanteigada e vocês vão aprendendo o curso de amanhã de super ganache. Então, faz sua inscrição agora nesse WhatsApp que tá aqui embaixo que você vai bombar suas vendas. E aí, aqui, ó. Outra, amor. É um prédio. Achando pouco. Ó, a gente come. Nas seus recheios, eu acho que ele tava perguntando se faz na panela mexedora ou manual? Das duas formas. Depende da quantidade que eu vou fazer, tá? Na panela mexedora eu só faço quando eu tenho uma quantidade maior de recheio. Faz um bolo mole clássico com calda. Eita, menino, o bolo mole é da pochila de bolos típicos. Mulher, olha o tamanho desse bolo. E aí, o que a gente vai fazer pra manter esse bolo retinho agora? Nós vamos colocar um acetato BWB. A Manu precisa de um bolo desse. Manu, lá em casa eu tenho, mulher, qualquer hora que tu for, mulher, tu come lá. Um acetato BWB, certo? E aí, a gente vai, ó, apertar. Arrocha, né? Bota assim, arrocha, arrocha. Eu disse pra menina, vocês tudo que eu sabe que a gente vai pros casamentos, vai tudo sem respirar, né? A gente não consegue nem comer o bolso em direito, porque não dá. A gente está de cita. E aí, ó, aqui a gente, ó, aperta, bem apertadinho, ó. Liduína, gata! Ei, dona! E agora, vocês poderiam ter feito com acetato mais baixo, é porque eu não tinha um mais baixo aqui, tá? Mas o acetato da BWB vocês encontram em várias alturas. Então, aqui, ó, vocês já fazem isso, ó. Certo. Com acetato mais baixo, aqui o meu eu cortei, porque não era baixo o suficiente, e deixa eu ver aqui, não tô com plástico filme, vou colocar o saquinho, mas vocês em casa podem utilizar plástico filme pra tampar aqui esse bolo, tá? Então, ó, a gente vai fazer um chapéu aqui pra ele. Amando essa aula! Êêêê! Opa! Opa! Ai! Olha aqui, gente, poderia ser um plástico filme, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocar ele na geladeira. Então, esse bolo, ele já está todo montado, todo seguro, com a geleia, e nós vamos colocar ele na geladeira antes da decoração. Nayane Gilmar Ferreira tá perguntando o valor do curso de amanhã. 160 reais, Gilmar, amanhã, o curso é de super ganache, 160 reais, e vai ser de 14 às 17 horas. Olha que legal, a Mila tá dizendo assim, ganhei o bolo da Sofia no último curso do sábado, e aqui em casa só comemos o bolo ontem. Se for a mesma massa, ela não ressecou e estava bem úmido. Massa perfeita. Perfeita. Perfeita, né, Mila? Coisa boa, meu amor. Um beijo, volte logo para os outros cursos, viu? Letícia, hoje tá assim, ó. Né? E olha aqui, ó, olha a super ganache de amanhã. Olha aqui, que vocês vão aprender. Olha essa cobertura. Essa é a super ganache do curso de amanhã, tá? Então, ó, vocês vão aprender aqui o ponto perfeito, vão aprender massa de bolo, vão aprender a decorar, espatular os bolos, e nós já estamos nas últimas vagas, então, manda uma mensagem agora nesse WhatsApp, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Eu estou esperando por você, para a mãe. Maravilhoso esse curso de ganache, a Ingrid, do Ateliê dos Doces. Beijo, Ingrid, meu amor, minha linda, muito orgulho da Ingrid. Quero mandar um beijo especial para todas as minhas alunas e lembrar que essa semana amanhã tem aula de super ganache, 160 reais, e sábado tem curso de bolos caseiros na Ione Capistrano, inclusive tem certificado. É o único curso que tem certificado. É o de sábado, né? Para vocês colocarem na parede e dizerem assim, é padrão na Ione Capistrano, é o de sábado, tá? Ambalou. Então, bolos caseiros no sábado e esse mês tem alguns outros cursos, confiram a programação dos stories. Isso. Um beijo bem grande, meu povo, muito obrigada pelo carinho e estou esperando vocês lá no WhatsApp para saber mais sobre os cursos. Ó, gente, dá um print aí, eu botei um número, dá um print, última chance. Se eu morasse em Fortaleza já tinha ido a falência porque querem fazer todos os cursos, é muita perfeição. Mas corre, não precisa morar em Fortaleza não, vem, vem jovem, ó. Beijo, meu povo. Tá bom, gente, um beijo, obrigada. Obrigada. Obrigada.